Vem na simpática, me olhou de canto quando eu brontei na área Foi no bailão da Serra, que lá se destaca, de Jojo na Fascoa Pela oportunidade de estar aqui vestindo essa camisa, espero fazer um grande trabalho Dá muita alegria o torcedor cruzeiro Eu sempre acompanho o cruzeiro, né? Um clube com muitas histórias